Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Nesse momento, pode dar um glória a Deus aí agora, porque existem coisas boas da parte de Deus para acontecer na tua vida. Você crê? Nesse dia, eu quero orar por você. Eu tenho uma palavra revelada da parte de Deus para a sua vida nesse ano. Escute, para esse ano de 2022. Você que já é minha ovelha querida, já estava aqui me aguardando para primiciarmos a Deus e todos que entrarem aqui em algum momento desse dia, pela primeira vez, que Deus te abençoe. As coisas de Deus não existem com incidência. Se você está aqui, é porque Ele tem um propósito na sua vida. E aqui não é sobre religião. Nós falamos aqui de Deus. Aqui eu só falo das coisas de Deus. E em Deus, todos nós somos irmãos. Não é verdade? Minhas ovelhas queridas, escute o que eu tenho da parte de Deus para te entregar. Deus, Ele manda te dizer que na sua vida, Ele vai estar acelerando algumas coisas para cumprir uma promessa nesses próximos meses de 2022. Eu preciso que você ouça com bastante atenção o que eu vou te falar. A nossa ansiedade, o nosso desespero, a nossa inquietação, o nosso imediatismo, não faz com que as coisas na parte espiritual aconteçam. Deus não age na inquietação, no imediatismo. Deus não age, sabe, no desespero. Mas, quando Deus, Ele quer cumprir uma promessa, quando Deus quer cumprir uma promessa, na vida de algumas pessoas, Ele faz com que algumas coisas sejam aceleradas para que a promessa aconteça naquele período de tempo. Você entende? E o Senhor falou ao meu coração que hoje eu estaria orando por filhos e filhas, que Ele iria acelerar algumas coisas que estão muito paradas, travadas, porque Ele quer cumprir uma promessa na sua vida. Sabe quando a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros? Deus está dizendo que Ele inverte a fila. Ele pode mudar uma situação. E eu estou com a Bíblia aqui aberta e eu vou ler dois versículos para você e você vai entender o recado de Deus para a sua vida. Os que estão aqui pela primeira vez, você ainda não se inscreveu no canal, eu te dou a direção. Isso vai te ajudar muito que você se inscreva no canal. Porque quando terminar essa oração, eu sei que no seu coração você vai desejar receber outras orações, porque Deus, Deus, Ele sempre tem o melhor para os seus filhos. E essa oração irá te fazer muito bem. Para que você acompanhe as próximas orações, que inclusive, a próxima é hoje à noite, 18 horas, horário da viração, a hora sagrada, você precisa se inscrever no canal para receber a próxima oração. É gratuito. Você não paga nada. Tá bom? Aí abaixo, você verá a palavra INSCREVER-SE em letras vermelhas. Tá vendo? Você irá clicar. Quando você clicar, ao lado, você verá o símbolo de um sininho. Clique também. E por último, você verá a palavra TODAS. Você irá clicar. Somente isso. Clicar na palavra INSCREVER-SE. Clicar no símbolo do sininho e depois na palavra TODAS. Amém? Seja bem-vindo. Já estou te adotando debaixo das minhas orações. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 26, versículo 12, diz assim, Isaac semeou naquela terra, plantou, Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu cem vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Olha um segredo poderoso. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cem vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Existem coisas que acontecem em nossa vida que não é pelo nosso trabalho, não é por algo físico, mas acontece em nossa vida por algo espiritual. É que no mundo espiritual acontece um destravar. É que no mundo espiritual Deus começa a acelerar algumas coisas. Então, isso passa a ser visível no mundo físico. você entende? Porque humanamente falando o que aconteceu com Isaac era impossível. Humanamente falando. Porque nessa época a terra estava sem chuva há muito tempo, não chovia. A terra não estava boa para você plantar. Não é só você lançar uma semente, você tem que cuidar da terra. mas a terra estava em uma situação que não não dava para se plantar. Mas Deus mandou ele plantar e Deus garantiu. Plante, fique nesse lugar, plante, que eu mostrarei que eu sou Deus fiel na tua vida. E a Bíblia diz que Isaac plantou. Deus deu uma direção a Isaac para ele cavar poços. Ele regava aquela terra com as águas dos poços que ele cavava. E a Bíblia diz que no mesmo ano Isaac colheu cem vezes mais a ponto de chamar atenção de todo mundo daquela terra. Ele começou a incomodar muita gente ali porque o crescimento dele foi algo que assustou. Mas veja, não foi algo por um trabalho físico dele. Foi algo espiritual. Enquanto eu estou falando com você, o Senhor me mostra relacionamentos e aqui eu estou me referindo a cumprimento de promessa. Existem pessoas que estão me acompanhando agora que você tem um sonho de casar. Alguns, a impossibilidade é uma impossibilidade financeira. Outras, não é uma impossibilidade financeira porque condição tanto você quanto a pessoa que você ama tem, mas são tribulações que podem estar impedindo dessa união acontecer. O Senhor manda te dizer, estarei agindo, estarei operando, estarei tirando do cenário da vida de vocês dois quem está impedindo esse acontecimento de se realizar. eu vou acelerar algumas coisas para cumprir essa promessa na tua vida. Manda te dizer o Senhor. Quem é? O coração agora está recebendo confirmação. O nosso corpo reage quando Deus fala. Eu vejo causas na justiça que estão paradas. normalmente, 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 você só teria alguma resposta daqui a alguns anos. O Senhor manda te dizer, eu vou mexer em papéis, eu vou mexer em situações, eu vou trazer pessoas para perto para ser resposta na tua vida e vou te mostrar que quando eu estou na vida de alguém, como eu estava na vida de Isaac, eu faço o impossível acontecer. Porque isso aqui, o que eu acabei de ler para você, é uma obra de Deus. Ele acelerou, ele acelerou o crescimento de Isaac, porque Isaac plantou e colheu cem vezes mais e foi no mesmo ano. foi no mesmo ano. Humanamente falando, impossível. Só Deus pode fazer isso. Eu quero dizer para você que esse ano, esse ano de 2022, Deus vai acelerar situações, Deus vai acelerar situações para cumprir promessas na tua vida, aleluia. Vai tomando posse aí, ovelha querida. Vai dizendo eu creio, vai dizendo eu recebo projetos que na tua cabeça você só iria colocar em execução no ano que vem, daqui a dois anos, Deus vai criar um reboliço. Esse projeto vai acontecer ainda em 2022 e alguns vão dizer como ele fez isso, como ela fez isso. Vão achar que você tem gente que você conhece, você tem amizades, vão achar várias coisas, mas a resposta vai ser uma só, a mesma resposta que estava na vida de Isaac, porque o Senhor o abençoava, o Senhor irá te abençoar, o Senhor irá te abençoar, o segredo de Isaac, obediência. O segredo de Isaac, ele tinha rotina espiritual, ele era direcionado pelo próprio Deus. A Bíblia diz que Isaac, ele estava para sair daquela terra por causa da dificuldade e na oração dele, na oração dele, Deus aparece para ele e diz, não saia, fica, porque eu vou te abençoar, eu vou te abençoar, o cenário está ruim, está muito difícil, mas eu vou acelerar as coisas aqui para mostrar que eu sou Deus na tua vida e isso aconteceu e pode ter certeza que o Senhor vai te abençoar, debaixo dessa palavra, eu quero orar por você, minha direção para tua vida, fique firme, fortaleça sua rotina espiritual, não dê brecha para o inimigo, ore agora aqui pela manhã, ore 18 horas também, à noite, hora, meia-noite, vá fechando as brechas para o inimigo, se apegue com Deus, busque a Deus de fato de verdade e você vai ver, por isso que a Bíblia diz que um dia, escute, um dia na presença de Deus vale por mil dias sem Deus em nossa vida, então um dia que você para, para buscar Deus, vale muito na tua vida, amém, ovelha querida, eu quero agora orar por você, eu quero que você receba essa oração, sabe, com muita fé, receba essa oração com muita fé, acreditando que tudo que estava parado, travado, Deus vai acelerar na tua vida, amém, eu vou colocar aqui o fundo de oração, antes de eu orar, escreve aí embaixo, seu primeiro nome e a frase, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, escreve aí, seu primeiro nome e essa frase, comece a escrever aí agora, por favor, e você que está pela primeira vez, não deixe de se escrever, hoje, 18 horas, eu tenho algo de Deus para te entregar, eu quero orar por você, vai ser a sua primeira oração conosco, à noite, o próprio Deus chama do horário das 18 horas e a hora sagrada, é o horário que ele visita o homem, se o homem estiver orando, que Deus te visite nesta noite, e que você esteja orando, amém, deixe agora eu orar pela tua vida, eu vou colocar o fundo de oração, e eu quero orar por você, Senhor, nosso Deus, e nosso amado e querido Pai, eu te glorifico Senhor, eu te agradeço, eu sei meu Pai, que todos que estão aqui agora, estão aqui porque foram escolhidos por um propósito do Senhor, esse ano ainda, esses próximos meses, o Senhor irá acelerar alguns processos na área sentimental, financeira, familiar, para cumprir promessas, situações meu Pai, que humanamente falando, só iriam acontecer daqui a alguns anos, se acontecesse, eu quero declarar debaixo desta palavra, debaixo do que o Senhor me revelou, que acontecerão, ainda neste ano, que tudo meu Pai que está travado destrave, assim como o Senhor abençoou Isaac, ninguém entendia nada, ninguém entendia como homem, em um tempo difícil, um tempo de seca, ele plantou, ele colheu cem vezes mais, ninguém vai entender o que o Senhor está para fazer nesta vida, em nossa vida, e eu creio, será para tua honra, será para tua glória, será para o teu louvor, levanta a mão assim, diga assim, eu recebo, eu tomo posse, desta vitória, em nome do Senhor Jesus, agora eu quero que você, por favor, feche os seus olhos, incline a sua cabeça, e ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você diz amém, diga glória a Deus, amém, minha ovelha querida, Deus fará com que alguns processos em áreas da sua vida venham ser acelerados, porque tem promessas que irão acontecer ainda este ano, e você vai me contar este testemunho, amém, antes de você sair, não quebre isso, não saia sem fazer isso, eu quero que você clique aí abaixo na palavra compartilhar, você vai clicar na opção depois copiar link, eu quero que você copie o link desta oração, no contato, na conversa de 12 pessoas pelo whatsapp, tá bom, e também se você puder, coloque o link desta oração no seu status e no seu stories, que através de você muitas pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, tá bom, e uma coisa muito importante, eu já disse que te amo hoje, te amo ovelha querida, ó, Deus te abençoe, até as 18 horas.